MÚSICA MÚSICA Estamos começando mais um programa Agenda Comercial Aonde? Aqui na Grishow 2016 23ª feira Estou aqui na sala de imprensa E hoje o clima apavorece MÚSICA MÚSICA Bom, essa aqui é A Bró 160 Esse modelo dentro da categoria 1-9 Seria um modelo de entrada Porque é um modelo de baixa cilindrada Mas porém de maior performance É um motor 160 Com pneus que são apropriados tanto para Para a terra Lógico, nada muito esportivo É um uso mais utilitário, digamos, fora de estrada E suspensão de longo curso Para terrenos bastante acidentados Escapamento, saída alta Grande distância do motor ao solo Para transpor vários obstáculos Então é um modelo muito usado Como um modelo rural Então se o pessoal conhece muito a CG Como uma moto urbana Do dia a dia Essa daqui seria uma CG rural A vantagem dela é poder transpor Qualquer obstáculo Em função dos cursos de suspensão Pneus E até a posição de pilotagem Com conforto MÚSICA tem um banco bastante confortável E no quesito segurança também É uma motocicleta que oferece Freios de boa performance para a terra São freios que travam com facilidade No uso fora de estrada E é flex? É flex Gasolina ou álcool Você falou que tinha mais uma, né? Tem mais, tem mais Vamos mostrar ela? Então essa aqui é a CRF 230F É um modelo voltado a um uso lazer Até um pouco mais esportivo Por que não? Em uma trilha Para se divertir na fazenda Ela tem pneus Que você pode ver que eles têm características Até para terrenos com pouca aderência Como areião Barro Até lama As rodas são maiores Aro 21 na frente 21 polegadas O aro de alumínio Ela é bastante leve Justamente para te dar performance No fora de estrada E tem também os quatro Os off-roader ali, não tem? Tem também Os quadriciclos também São Essa família de quadriciclos É chamada TRX 4-trax A cilindrada dele é 420 Injeção eletrônica São de última tecnologia Mas eles são voltados mais ao uso de trabalho mesmo A tração Exatamente Tem 4x2, tem 4x4 Tem aquele lá que é um E você pode selecionar se você vai dar o 4x2 ou 4x4 Mas pela característica dele Ele nasceu mais para trabalho Então ele pode ser acoplado a carretas, a implementos E ele pode inclusive substituir até tratores pequenos ou médios A vantagem dele é ser mais compacto Vou te dar um exemplo Uma plantação de café Se você vai levar em consideração um trator Você tem que fazer uma fileira Uma rua, né? É, uma rua de 2 metros Aqui com menos de um Um pouco mais de um metro Um metro e vinte Você consegue botar mais uma fileira no meio Então você ganha Por compactação, por adensamento Você ganha produtividade Então ele é muito focado nisso Mas, não vou te esconder Porque muita gente usa para lazer Usa em hotel fazenda Ele usa para trabalhar e depois do trabalho vai passear Também E na praia, por exemplo Para andar em dunas Hotéis fazendas Onde você tem trilhas Se você está interessado É só você procurar a Honda Ou um concessionário E saber o valor que vai estar de acordo com o seu bolso Que isso aí tranquilamente Vai poder estar financiando É, esses aqui Se for para um uso De trabalho De agricultura Dá para pegar um Não é bem o finame Mas dá para pegar um incentivo Agora para lazer Aí já é uma outra interpretação Outra interpretação Bom, é isso aí Você não pôde, meu telespectador Ter vindo aqui na Big Show Já viu uma Honda aqui Igual o ano passado Muito obrigado aí Você sabia que os furtos a empresas e residências Aumentam até 30% na época das festas de fim de ano Por conta da ausência dos proprietários As hastes injetadas para a cerca elétrica São muito mais resistentes e fortes Que as hastes comuns de alumínio Possuímos kits completos para a instalação de cerca elétrica Com os melhores preços Ligue 3446-6370 3633-9413 E faça já seu orçamento sem compromisso Acesinjetada.com.br Cerca elétrica com aço injetada Mais segurança e tranquilidade para sua residência ou empresa Academia Estilo Livre As atividades da academia já começam com 6 meses de idade Iniciação de bebês Nível 1, nível 2 Adultos, hidroginástica e natação adaptada Tanto uma quanto a outra Piscina grande ou a pequena Trabalha na temperatura de 32 graus Tanto para aprender a nadar Quanto até para treinamento de competição Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747 3011-9627 Agri Show 2016 Agri Show 2016 23ª feira do agronegócio e da agricultura A maior da América Latina E estou aqui com a maior picape do Brasil Está aqui ó Vamos falar um pouquinho dessa F-Max aqui ó Essa caminhonete linda aqui que já Até o O Mauro Rico já teve né O milionário Zé Rico O Zé Rico que teve O Zé Rico, exatamente E hoje é uma sensação no mercado? Muito bem A F-Max é uma picape que foi consagrada no mercado brasileiro desde 2008 Onde a empresa Tropical Cabines resolveu romper as barreiras de simplesmente produzir caminhonetes Para o uso diário das pessoas Então nós fomos buscar no mercado norte-americano um conceito diferenciado O conceito do Super Trucks E implementamos aqui no Brasil E essa que vocês estão vendo aqui Já é a 26ª unidade que nós fabricamos e foi vendida para o Brasil O falecido saudoso Zé Rico teve uma De cor laranja E com certeza era um dos principais carros O carro favorito que ele tinha E hoje nós estamos aqui trazendo para a Grishow Essa beldade que é essa super picape Para as pessoas realmente poderem apreciar nesse maravilhoso evento Você trouxe uma cor preta, mas fabrica qualquer cor né? Exatamente, a Tropical Cabines trabalha num conceito de É muito mais do que personalização de veículos Nós trabalhamos com individualização de veículos Que as pessoas elas não simplesmente vão personalizar o carro Elas vão individualizar Elas vão escolher cada detalhe dos carros que nós fabricamos De acordo com a sua preferência Então tá aí, se você quiser fazer uma rajada de fogo Uma cobra, um jacaré O que você quiser aí Mas vamos mostrar essa caminhonete Em todos os pontos de vista Para você entender Vamos começar aqui na lateral Vai aqui para você dar uma olhada aqui nessa lateral Dessa picape rapaz Que que é isso? Você acha que só tem na fase americana Só nos Estados Unidos Mas você já olha aqui Tem um estribo aqui para você precisar entrar Que parece que você está entrando Não é nem numa picape Parece que você está entrando É dentro do que? Dentro de um teatro Dentro de uma coisa diferente aí Bem bonita O pessoal sempre brinca que isso aqui não é um estribo É uma arquibancada Então você pode sentar do lado De um campo de futebol E sentar aqui para assistir o jogo Realmente a F-Max é uma picape muito bacana O seu volume ela impressiona São 7 metros e meio de comprimento 2 metros e meio de largura 2 metros e meio de altura Com 6 toneladas E é fabricado em cima do chassi Do Ford Cargo 816 Nós tiramos aí o câmbio mecânico Colocamos transmissão automática E aí entra a Tropical Cabines Com todo o seu know-how de 31 anos Para poder customizar o carro Nesse extremo que vocês estão vendo aqui O que ela tem dentro do painel dela? Tem computador de bordo, airbag Como é que é? Essa caminhonete aqui é uma caixinha de surpresa Então já já a gente vai abrir Para mostrar para vocês Vamos abrir já? Vamos abrir, vamos abrir Já tinha que dizer Olha já começa pela chave Que 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 Aí é isso Olhando para cima Você não vai ter só um teto solar Você vai ter 3 tetos solar Entendeu? É um carro que começa impressionando por aí O sistema de som dela é muito potente É o sistema de som 7.1 Com poltronas Nós não temos bancos Nós temos poltronas São para 8 pessoas E sem contar que nós temos geladeira elétrica E assim vai Realmente ela é bem Tem um bar Frigobar dentro Frigobar, exatamente Vamos abrir ela aqui atrás São para quantas pessoas? 8 pessoas 8 pessoas São bancos verticais Ou é banco só diagonal Que ele deita Ou ele vira também por dentro? São bancos poltronas Ele tem seus ajustes Seus reclines Mas com certeza é muito confortável Ele tem 7 telas de DVD Que as pessoas realmente podem ir assistindo filme Assistindo televisão E assim por diante E é um carro que realmente chama atenção Você vê aí que a gente abriu a porta agora O pessoal começa a chegar Mas isso aí não é uma picape Isso aí está parecendo Mas é um avião, rapaz É, então É conforto de avião Só falta asa E tem uma carroceria aqui, né Ela vem com uma capota marítima Ela é elétrica ou não? Não, não A capota não é elétrica Porém a carroceria é muito ampla Você pode estar carregando Até 4 mil quilos Para poder levar bastante bagagem Nossa, isso aqui é um caminhão Viajando com 8 pessoas e carregada É uma beleza Traz aqui, vamos ver Vamos mostrar essa picape aqui por dentro Olha a profundidade Olha o tanto de coisa que você pode carregar Dá até para pôr uma cama de casal aí dentro Com certeza Só colocar uma capota e vira um acampamento Que isso, rapaz Olha isso Bom, é isso aqui É fabricado no Brasil Exato A Tropical Cabines É uma empresa paranaense Situada em Marechal Cândido Rondon No Paraná Oeste do Paraná Divisa com o Paraguai Diga-se de passagem E nós estamos no mercado há 31 anos Mas a F-Max em específico Ela está sendo fabricada desde 2008 Então é uma picape aí Que o público gosta bastante A imprensa também Não é à toa que vocês estão aqui Filmando essa caminhonete Em 2014 nós gravamos com a cantora Paula Fernandes Para o programa Autosport E é a terceira vez que nós levamos para o Autosport E amanhã eles vão estar aqui gravando de novo Essa aqui é a Top 1000 Exatamente Esse aqui é um carro Onde a Tropical Cabines consegue colocar Toda a sua experiência na construção desse carro Tudo que é possível ser feito Numa caminhonete ou num caminhão É feito nesse carro aqui Isso aqui é só por encomenda, né? Não tem em série Ou não, tem em série já Nós temos edições numeradas Essa é a 26ª F-Max que nós estamos produzindo Porém nós atendemos encomenda Essa aqui em específico A gente fabricou ela para trazer para a Grishow E já está em fase final de negociação Vendendo aqui dentro do evento Quem compra um caminhão Uma picape 10, caminhão Você falou caminhão, né? Carga, deu isso Mas quem compra uma picape 10 Quer ver o motor? Vamos ver o motor? Vamos lá, vamos lá Desde 2002 Vi CPM-22 do Hardcore é o Ska e o Mangue Beach Invadir o interior com Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Hey Joe Eu vi 50 mil pessoas perguntarem onde é que você vai com essa arma aí na mão Aprendi que a paz sem voz não é paz, é medo Ouvidinho Ouro Preto e Herbert Viana gritarem que país é esse E D2 fazendo música de ponta Eu estava lá quando o Skank apresentou Jack Tequila Quando a cena independente ganhou espaço nos palos do festival E a adrenalina tomou conta da arena de esportes radicais Eu reúno os maiores nomes da música nacional Em mais de 12 horas de festival E há 15 anos eu fortaleço a cena do rock brasileiro Em um mundo de música, paz e diversão João Rock, 18 de junho Flash Panfletagens, distribuição de folhetos em Ribeirão e toda a região 14 anos de tradição e qualidade Eleita a melhor empresa de panfletagens de Ribeirão e região Frota de 6 veículos Equipes uniformizadas Ligue e faça um orçamento sem compromisso 3974 1208 www.flashpanfletagem.com.br www.flashpanfletagem.com.br